O Goiás vence o Atlético Paranaense num jogo de seis gols. Lima marca o primeiro para o Atlético. Rodrigo Tabata empata. Finazzi deixa o Atlético de novo na frente. Júlio Santos empata, dois a dois. E o Goiás vira. O lateral Paulo Baier dá uma de centroavante e chega ao sétimo gol dele no Brasileirão. Tudo isso só no primeiro tempo. Sousa ainda marca o quarto gol no segundo tempo. E o Goiás mantém 0,2% de chance de conquistar o título.